As principais notícias desta quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018, agora no portal Mii. Professor brasileiro de jiu-jitsu, ministra, seminário beneficente na Coreia do Sul. A entrada, foi um quilo de alimento, e a quantidade arrecadada, será destinada aos idosos carentes da cidade coreana. Pilhas de lixo deixadas para trás, após evento de fogos de artifício, em praia. Milhares de pessoas se reuniram em áreas perto de praias, na cidade de Fujisawa, no sábado para ver a exibição de fogos de artifício. Entrega de encomenda, usando drone, mais robô. A experiência está sendo realizada, para agilizar a entrega de mercadorias encomendadas, usando drone combinado com robô. Mais de 20 bilhões de anos em droga encontrada, nas rodas de carro. A polícia de Aite prendeu três homens, e fez mega apreensão de estimulantes, escondidos nas rodas de carro, em depósito. Ex-lotador é preso com maconha, em casa e cultivo de canábis. Ex-lotador, com títulos de campeão, foi preso por ter sido encontrada maconha em seu apartamento. Gasolina atinge preço mais caro em quatro anos. Além da gasolina que está com preço médio de 160 ienes o litro, a querosene também sofreu aumento, podendo afetar a economia das áreas frias. Homem dispara tiros, e é preso mais tarde com armas de fogo. A polícia prendeu um homem em flagrante, com duas armas de fogo, uma empunhada, em Kobe. Epidemia da influenza nas escolas, fecha classes. A epidemia começou mais cedo, e em Me, escolas suspendem classes. Saiba mais e veja como está a situação das vacinas nesta temporada. McDonald's Japan, lança batata frita carbonara. O novo item do menu da rede McDonald's Japan, começou a ser vendido em 19 de outubro, por tempo limitado. Golpe do carro de corrida roubado, para receber seguro, não colou. Dois homens, de uma oficina mecânica de Minocamo, foram presos, suspeitos de tentativa de aplicar o golpe do carro roubado. Starbucks inaugura a loja projetada para deficientes auditivos. Todos os funcionários dessa nova filial, são fluentes em língua de sinais americana. Escada rolante acelera de repente, e deixa vários feridos. A maioria dos envolvidos no acidente, eram torcedores russos, a caminho da partida da Liga de Campeões entre Roma e o CSKA Moscou. Engavetamento com vítima fatal. Na rodovia 23, em Aite, na noite de terça-feira, ocorreu um engavetamento provocado por um caminhão. Na rodovia 23, em Nagoya, com morte de uma motorista. Quatro dicas da polícia, para evitar confronto com um motorista provocativo nas estradas. Quem já não passou por situações de ser perseguido, ser fechado, ou de tomar buzinas no trânsito, ou nas vias expressas. Dicas para não se envolver. Mais um fabricante de equipamento para terremoto, falsificou dados de qualidade. Em mais um escândalo de falsificação de dados, um outro fabricante de amortecedores sísmicos, alterou dados de qualidade de seus produtos. Uma das maiores cavernas de calcário do Japão, terá iluminação especial. Aki Yoshido, é uma das maiores e mais longas cavernas de calcário do Japão, e será iluminada com as cores do arco-íris. Para um evento especial. Fartura de peras francesas nas sobremesas. Se gosta de peras, aproveite a época, e saboreie ricas sobremesas produzidas, para depois do jantar ou como um lanchinho da tarde. Jornalista japonês sequestrado na Síria em 2015, é libertado. O jornalista japonês foi sequestrado em 2015, quando entrou na Síria para fazer uma reportagem sobre a guerra civil no local. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.